E aí galera, tudo bem do vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre re-grips, o que eles são, como eles deixam sua soca mais lenta e também como evitar os re-grips. Então o vídeo de hoje vai ser todo focado em re-grips. Se você não sabe o que são os re-grips, é quando você está segurando o cubo e faz uma rotação ou tem que mudar a posição da sua mão. Então isso aqui é um re-grip, isso aqui é uma rotação com re-grip porque eu tenho que mudar a posição da minha mão. Então toda vez que você mexe a sua mão é um re-grip, toda vez que você solta do cubo e pega de um outro jeito. Essa é uma explicação bem simples, mas funciona bem, essa é basicamente a definição de um re-grip. E isso que eu vou falar não é oficial, não é aceito por todo mundo, mas para mim existem dois tipos de re-grip. O primeiro, ele não afeta tanto na sua solve, que é quando você faz alguma coisa enquanto está fazendo o re-grip. Um exemplo muito bom é o da PLLT. Eu não faço esse re-grip, mas tem muita gente que faz e ele não afeta no tempo da PLL. Então eu estou aqui fazendo a PLLT. E aqui eu vou fazer um re-grip, só que enquanto eu faço esse re-grip eu vou fazer um U'. Então o tempo de eu mudar a minha mão para cá é o tempo de eu fazer o U'. Então ele não afeta tanto o tempo da solve. Mas tem um outro tipo de re-grip que é bem pior, porque entre você tirar a mão e colocar a mão em outra posição, não tem nada acontecendo. Então você vai meio que perder esse tempo. Um exemplo na PLLV. Cada um tem seu algoritmo, mas o que eu uso é esse aqui. Então aqui já teve um re-grip. Então fazendo mais uma vez. Então esse aqui foi o re-grip. E aqui não tem nada acontecendo entre eu tirar a mão e colocar em outro lugar. Então ele vai prejudicar bem mais a sua solve. Em geral, aquele primeiro tipo não prejudica a sua solve. Então se você faz alguma coisa entre você tirar a mão e colocar em outro lugar, não é tão necessário você remover aquele re-grip. Por exemplo, na PLLT não faz diferença fazer com ou sem o re-grip. Ok, mas agora que você sabe o que são os re-grips, por que eles deixam a solve tão lenta? Então o primeiro motivo é que você vai desestabilizar o cubo. Então você vai ficar segurando ele só com uma mão. E pode ser que você não tenha um controle tão bom. Até você conseguir pegar uma posição legal aqui. Vai demorar um tempinho. Nem que sejam décimos de segundo. Porque isso já pode fazer você não conseguir um PB. Ou uma média, por exemplo. O segundo motivo é que eles são lentos demais. Então inclusive é mais rápido você fazer um movimento do que um re-grip. Então por exemplo, esse aqui é mais rápido você fazer esse movimento aqui, um R' do que fazer um re-grip. E agora que você já sabe o que são os re-grips e também como eles prejudicam as suas solves. Vão ver algumas dicas para evitar os re-grips. Então a primeira dica é estudar os seus algoritmos. Então dá uma olhada como é que eles são. Fazer eles bem devagar para você ver onde que você faz re-grips. E você tem que fazer ele bem do jeito que você faz rápido. Porque às vezes quando você está fazendo devagar, você acaba tendo a fazer de um jeito mais eficiente. De um jeito diferente do que você monta normalmente. Por exemplo, normalmente você montaria assim. Fazendo três re-grips. Então você tem que fazer do jeito que você monta normalmente. Não ficar mudando o algoritmo. E quando você identificar esses re-grips, você vai ter que achar soluções para eles. E as melhores soluções são usar dedos diferentes para fazer os mesmos movimentos. Então, por exemplo, ao invés de você começar aqui, fazendo um re-grips logo no início. Você pode começar assim. E fazer isso aqui para girar a camada U. Então você não precisa necessariamente estar nessa posição para usar o indicador. Você pode estar aqui também e usar desse jeito aqui. Outro exemplo é a camada F. Então você não precisa tirar a mão e colocar para cá para fazer isso. Você pode simplesmente fazer isso aqui ou isso aqui. Essa aqui é um pouco mais complicada de fazer rápido. Mas com um pouco de treino você consegue fazer mais rápido que isso aqui. E ao longo do tempo você vai percebendo quais que vale a pena você trocar. Porque às vezes tem algumas coisas que não vale a pena tirar o re-grips. Porque você acaba sendo mais lento sem o re-grips. Por causa do jeito que você segura o cubo. Do jeito que você faz os finger tricks. Então tem que escutar bastante isso. Ver se vale a pena ou não tirar os re-grips. E mais uma dica é treinar o look ahead. Porque às vezes quando você está muito desesperado para achar um par de F.2L por exemplo. Você acaba mexendo muito o cubo. Fazendo muitos movimentos desnecessários. Rotações desnecessárias naquela loucura para achar as peças que você quer. E isso é bem desnecessário. Você acaba fazendo muitos movimentos desnecessários. E rotações também. Então tente evitar isso ao máximo. E fazer a solve mais eficiente. Com menos pausas. E também não tentando fazer o mais rápido possível. Tentar ser mais constante. E já fiz um vídeo só sobre isso. Só sobre o look ahead. Eu vou deixar aqui nos cards. Se você quiser se aprofundar um pouco mais em look ahead. Mas é basicamente fazer uma solve um pouco mais eficiente. Sem pausas. E não ficar sempre tentando fazer o mais rápido possível. Porque isso nem sempre acaba sendo o mais rápido. Mas então esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E melhorem seus tempos. Evitando os regrips. Então até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho